Vamos esperar esses minutos... Dá um minutinho ou dois aí só pra ver se vai entrar com o pessoal na live. Vou compartilhar a sua live aqui com a galera. Todo mundo tem link? Eu acho que eu te dei follow antes. Ah, ainda tem. Mas não apareceu aqui não. Deixa eu ver... Já tá online. Mas... Pra mim era dar um... Não, tá sim. Não é dinheiro? É, bora uns segundinhos. Mandar aqui no outro grupo. Tá ao vivo mesmo. Eu confio. A galera vai ficar em choque live em dois dias seguidos. Que isso? O que é mais isso? Garvan? Vou jogar aqui mano. Joga o loot aqui. Quem é o Garvan do time? Eu. É uma referência a Roma? Não, não pode ser. Em Rome eles tinham um Garvan. Que era um tipo de... Tempero. Caraca. Imagina... Imagina o negócio aqui. Garvan um tempero? Garvan. Garvan era um tipo de... De azeite. Como? Garvan. Garvan. De a receita e pá. Tem um muito meme disso sobre história de Roma também. Que aparecem os caras falando com o Aníbal. Que era o cara que odiava a Roma. Fala... Vem aqui tomar o molho de peixe... Experimentado ali. Eu odeio o Roma. Eu odeio o Roma. Eu odeio o Roma. Sim, meu. Os caras tomavam bagulho que nem chá, meu. Estilo... Que nojo. É. Parece um tipo um azeite... De bebida assim. É um tipo de molho. Só que... É. Deve ser um gosto estranho. Eu imagino. E tipo... Eles usavam pra tudo. Pra saúde. Pra... Pra passar aí machucado. Pra... Tudo. Tem também a piada do... Do sal. Que é... Um cartageno entra numa cafeteria e pede um café. E aí a pessoa fala... Ah, ok. Cream and sugar? Cream and salt? What? Cream and salt, please. Porque a cartagena foi toda... Salgada, literalmente. Depois que destruíram tudo. Pra não crescer nenhuma planta mais naquele solo. A gente queria exterminar todo mundo. Louco. Gente, quem tá chegando agora na live, sejam bem-vindos. A live tá começando agora. A gente tá iniciando uma campanha de D&D 5ª edição. Novinha em folha. Saída do forno. Cheirinho de carro novo. Essa campanha se chama Usidos de Elesias. Inclusive, quem descobriu a referência ali... Vai ganhar um pontinho de XP extra. Ahn... Vou aproveitar e mandar um salve pro L7. O L7 tava jogando na mesa de ontem. Veio dar uma prestigiada. Falou que vai ficar aí de olho na mesa de hoje. Caso vocês aqui não saibam, meus queridos players. A mesa de hoje. A campanha, né? Idos de Elesias. E a campanha que a gente jogou a primeira sessão ontem. Chamada Lua do Caçador. Elas acontecem ao mesmo tempo. Então... Se acontecer alguma coisa que mexa com... Só que elas são em lugares bem diferentes, né? São assim, tipo, no mesmo continente, mas em regiões bem afastadas. Então, se acontecer alguma coisa assim que mexa com o mundo todo. Alguma notícia se espalhe. Ou, sei lá, alguma mudança, né? De paradigma. Da sociedade como um todo acontecer. Vai acontecer nas duas mesas ao mesmo tempo. Então... Né? Às vezes... Fica a dica aí. Se vocês quiserem ficar ligados no que tá acontecendo na outra campanha. Pode ter... Pode ter alguns easter eggs pra campanha de vocês, etc. Não vai rolar nenhum spoiler, né? Nada absurdo, nada... Assim, cada campanha até... É pra ser jogada aqui, né? Mas vai ter uns easter eggs, umas curiosidades ali que vocês podem achar da hora. Beleza? Beleza. Eu tenho uma... Uma mensagem aqui. Compre seguidores, primes e viewers, hein? E daí mandou o link. É... É... Tchau. Caralho, é assim que... É assim que os discords de tudo estão sendo hackeados, né, meu? É. O cara clica ali e já é. Os instagrams, às vezes, essa onda de... De coisa de... De instagram... Sendo hackeado e tipo... Tipo, do nada assim, o instagram tipo famosão, assim, de 10k, 15k e... Começa assim, a anunciar TV por preços baratos nos stories por um bagulho nada a ver, assim. É, um amigo meu aconteceu isso. Cara, tipo... Meu deus, cara. Que loucura. Ahn... Cara, eu não sei pra mim as pessoas, velho. Que triste. Seve o barra banho, o nome da pessoa no chat. Ai, ó. Meu deus, cara. Us... Mangami. Usmangami. Você está banido do meu chat. Infelizmente, você não vai poder compartilhar links obscuros. Mas é isso, galera. Estamos aí ao vivo. Vamos começar agora a campanha. Um aviso pro pessoal do chat que veio assistir. Eu não vou ficar lendo o chat durante o jogo. Só quando a gente tiver uma pausa ou algum outro momento, assim, específico. Daí eu ler todas as mensagens. Que é pra não perder a imersão do RPG aqui, né? Do roleplay, que é o... É o foco principal dessa noite. Mas, dito isso, iremos dar início. A nossa campanha, ela começa da seguinte forma. É noite. A noite cai na região de Tervin. E eu já vou aproveitar essa deixa pra mostrar pra vocês uma pequena parte desse reino chamado Tervin. Que... Onde boa parte dessa aventura, pelo menos agora, os momentos iniciais ocorrerão. O que vocês podem ver ali naquela parte bem ao sul, naquele litoral, é uma enorme construção, né? Humana. Essa construção é a cidade... A metrópole, né? A capital chamada Tervin. É lá que a gente vai começar a nossa aventura. Deixa eu ajeitar aqui que na live não saiu. Foi um motivo. Eu também, mano. Eu não tinha atualizado pro mapa não, mas agora já foi. Essa... Essa região ali é onde tem um... Bem do lado do... Então... É a cidade onde vocês todos irão iniciar. Como eu disse a noite... Vocês ouvem o sussurrar dos ventos e farfalhar dos galhos que estão do lado de fora. Eles são abafados pelo som característico do Tiritar de canecas de cerveja, acordes de bandolim e riso e canto dos camponeses bêbados e alegres. Motivo para festejar não falta. Vocês sabem disso? O príncipe de Tervin irá se casar em poucas semanas com uma princesa élfica de um reino distante. Tervin está borbulhando com visitantes. Nobres que foram convidados para a cerimônia. Comerciantes que não querem perder nenhuma oportunidade de negócios nessa ocasião especial. E até a plebina, o povo comum, tem motivos de sobra para comemorar. Os visitantes trazem oportunidade, trazem muito ouro e o clima de festa torna esses visitantes generosos. Essa noite, por muitas mais, até o dia do casamento, ninguém passa sede nas tavernas da Cidade Baixa. A gente então começa numa dessas ruelas, nessa zona um pouco menos abastada da cidade. Um pequeno ser assim, bem baixinho, caminha por entre as vielas, perto de sacos de lixo e algumas coisas jogadas fora. Ela começa a revirar esses lixos. Essa pessoa que a gente está vendo é um ser de estatura assim, mais ou menos, não mais que um metro, talvez uns 90 centímetros de altura. E é um macaquinho. Um macaquinho com trajetos humanoides. E ela está revirando um lixo assim, em procura de algum alimento. Apesar de ela morar na rua, ela não tem aquela aparência de pedinte, de morador de rua. Ela consegue se manter relativamente limpa, com roupas não tão rasgadas, não tão danificadas. Até que de repente ela ouve uma conversa. Ela muda um pouco o foco, sobe em cima de uns caixotes e põe o ouvido dela na parede, uma parede fina de uma loja de um boticário. Uma loja que o dono vende e fabrica principalmente poções e alguns outros bens que ele diz ser... Ele garante que vai curar males específicos. Dentro dessa loja, desse boticário, a gente vê um humano. Um humano de capuz. Cabelo castanho, relativamente comprido, com algumas mechas brancas. Garvan, quer fazer a descrição melhor aí do teu personagem pra galera? Vitor? Ok, tá mudado. Beleza. Escreve o Garvan pra gente. O Garvan usa esse capuz que tá anexado na capa dele. É uma capa vermelha, longa. Ele acabou de guardar um livro que ele tava lendo. Um olho dele é castanho e o outro é azul. Ele tem essa ameste longa, branca, que sai da parte de cima da testa dele. E ele ainda tem uns 18, 20 anos de idade. Por aí. Ok. Tu veio nesse boticário, nesse vendedor de poções, em busca de um remédio pra uma doença específica. Uma doença que não se adquire naturalmente. Só pode ser transmitida por uma criatura, um monstro muito forte. Esse remédio que tu procura não é pra ti, né? É pra uma outra pessoa. E o dono do vendedor de poções, esse boticário, né? Ele é um homem bem grande, assim, bem gordo, por assim dizer, né? Bem largo. E ele tá dizendo assim, não, não. Eu não tenho isso. Eu não tenho remédio pra veneno de basilisco, não. Isso aí. Onde é que você andou se metendo, garoto? Tá, mas você sabe que eu preciso disso. Então, você sabe alguém que possa fazer esse tipo de remédio? Poder fazer eu até posso, mas... Quanto você tem aí de moeda? Eu tenho um problema. Eu tô com uma moeda de prata só. Eles... Essa... Esse problema com basilisco me custou a minha algebeira. Ah! Ah, garoto. Olha, você tem certeza que é... Era um basilisco mesmo? É, eu não tenho muita escolha, né? É se eu... É a minha vida. Ah, faça o seguinte, garoto. Daqui a umas duas semanas, o meu fornecedor vai ter passado por aqui novamente. Mas assim, você precisa... É... É extremamente difícil, viu? E o... Material é caro. Então... Eu preciso que você consiga pra mim 200 peças de ouro. Até semana que vem. Você consegue? Eu acho que consigo. Mas... Eu cheguei faz pouco tempo. Você tem alguma noção de trabalho? Eu realmente preciso desse remédio. Que tipo de trabalho você tá procurando? Qualquer um tipo. Se for... Pra matar alguma coisa grande, pequena... Enfim... Eu tô... Eu tô tendo que recuperar alguns equipamentos que eu perdi. Eu tô sem minha cimitar. Aí... Minha flecha... Ele quebrou no meio. Eu tô só com isso aqui. Aí ele mostra um... Uma besta... De mão. Bom... Então... É... Eu tô um pouco desfocado. Mas eu vou tentar fazer o meu melhor. São 200 peças de ouro, né? É isso aí. É... Um trabalho que paga... Um trabalho só que paga de tudo isso... Vai ser difícil de achar. Você vai ter que ralar bastante. Mas se tu tivesse sentindo... Sei lá como é que eles dizem... Investigador... Eu ouvi falar de um boato aí, mas... Pode ser só um boato. Hum... Parece que a realeza tá... Tá com os cabelos em pé. Eu ouvi dizer que o... Eu ouvi dizer que o... Eu ouvi dizer que um... Um cavaleiro... O Sir Caradoc... Ele tá buscando... Mercenários... Parece que precisa caçar alguém... Encontrar alguém... Arrou alguma coisa... Eu não sei detalhes... Mas... E o Sir Caradoc... Ele é importante por aqui? Sim... Sim... Ele é um... Um cavaleiro real... Tá... Tá bom... É... Só mais alguma coisa... Sobre esse trabalho? Não, né? É... Só o que eu sei... Tá bom... Tá bom... Se você também... Descobrir alguma forma de... Sei lá... Receita do remédio... Eu agradeço... Eu sem um pouco de alquimia... Eu posso pagar pela receita... Se for mais barato também... Desculpa aí garoto... Eu não vendo receitas não... Eu não quero... Dar... Recurso pra concorrência... É... Tudo bem... Enfim... Ah... Obrigado... Eu vou... Eu vou embora então... Até... Até mais... Obrigado... 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 Sempre... O Garvan coloca o capuz dele de volta... E coloca os equipamentos de volta... E... Sai do... Do local... Dando uma olhada em volta... Assim... Tem uma... Quinta player... Que é a Noa... E... A personagem dela... Uma macaquinha... Chamada Cupcake... Mas ela não vai poder se juntar a gente... Nessa noite... Ok? Ok... Enquanto isso... Próximo dali... Uma taberna... Muito bem... Habitada... Bem movimentada... Uma taberna chamada... Bafo de Escorpião... Parece estar... Numa festa... É... Como se fosse... Carnaval o ano todo... Sabe? Aquele clima... De alegria... De... De exaltação... Mas... Dentro dessa taverna... Parecem ter... Duas figuras... Que não estão... Tão... Animadas... Assim... Mas... Não tem nada a ver com... Com... Com o fato da festa... Ou algo do tipo... Simplesmente são duas figuras... Que não são tão... 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 Enérgicas... Naturalmente... Um deles... Um... 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 aqui, escreve pra gente o rubro e depois o Ulrich, escreve pra gente beleza o rubro ele é uma tartaruga ele tem mais ou menos um metro e setenta de altura na parte de trás o casco dele tem uma espécie de líquen crescendo assim, vermelho parece que tá se espalhando pelo casco dele na cintura dele ele tem como se fosse uma corda grossa amarrada como um cinto e nessa corda é onde estão todas as armas dele e equipamentos dele nas costas da parte de cima tem uma rede embolorada assim, como se fosse um ninho e ele tem algumas cicatrizes na cara, ele tem uma cara meio fechada, como se tivesse com dor de barriga e ele tá meio que olhando em volta assim, meio desconfortável com as pessoas gritando em volta dele e ele fala pro Ulrich então onde é que está o contato que você disse que tinha? o Ulrich é um um, né, ele tem a aparência de um curvo assim, ele é até um pouco maior comparado com os outros kinkos e tal mas o kinko geralmente é um pouco bem baixo e magro ele tá com roupas mais nobres, assim, digamos assim ele carrega com ele um florete elegante tem uma mochila que parece que ele tá de viagem o contato ele chega e fala o contato não chegou ainda mas já devo entrar em contato com ele, já deve chegar tá bom, tá bom eu vou pegar uma bebida pra gente antes que eu fique louco com essa corja eu vou me levantar e vou em direção ao bar ok eu te levanto vai até o bar o taverneiro é um homem de meia idade com um bigode grosso ele olha pra ti, assim, meio que assustado tu já tinha vindo nessa taverna alguma vez? hum, Rubro não, eu imagino que a gente tenha recém-chego na cidade, assim ok ele te olha de cima a baixo, assim é, estamos a zero dia sem ver uma um sujeito diferenciado, hein é, não é todo dia que eu vejo um homem tão lindo que nem o senhor duas cervejas, por favor eu vou ficar encarando ele, assim, com uma cara emburrada gostei de você eu vou te dar meio copo por conta da casa, pode ser? não posso perder meus lucros de hoje também vamos fazer assim o senhor me dá três e eu pago duas e meia o que o senhor acha? ele para, assim, o tempo ah, senhor gostei de você ele serve dois copos cheios pra gente te entrega eu vou tirar uma algibieira de pele de peixe, assim, da cintura por conta que eu lhe devo? ah, três peças de prata muito obrigado eu vou voltar meio que não tendo cuidado ao esbarrar nas pessoas, assim, tá ligado? meio que abrindo caminho, assim, o meu tamanho ok, cara, tu vê que as pessoas, elas tipo assim, quando tu esbarra em alguém o cara já vai ei! daí ele olha, assim, vê vê a aparência, né de um cara grandão com casco de tartaruga pele meio reptiliana cara, ninguém, assim mesmo quem esbarra com pose de machão olha pra ti e se afasta automaticamente aparentemente ninguém se esbriga mas, dito isso Ulrich, como que quem que é esse contato que tu tem aí na taverna? é um cara meio malandro é um cara mais certinho o cara não sei vamos inventar aí agora é eu provavelmente tô aqui querendo ir no casamento entrar como um belíssimo nobre que sou eu quero saber é um contato que me daria informações de quais documentos eu preciso convite desse tipo de coisa o que que eu preciso ter pra pra entrar nesse casamento então seria alguém, sim mais malandro mas mais nobre então do que do que é do que plebe talvez um um empregado de alguma casa alguma parada é, pode ser interessante ok então o rubro vem traz as canecas de cerveja pra vocês dois vocês bebem passam alguns minutos até que chega então um meio elfo ele tá vestindo roupas bem comuns assim bem de classe baixa mas tu vê que ele tem alguns anéis ele tem uma pulseira parece já um pouquinho mais que custou um pouquinho mais de grana só que ele vem meio que se se escondendo assim em algum descuido ele ele revela as mãos e daí vocês veem que ele tem uns três anéis assim só na mão esquerda então ele é um cara que tá meio no meio termo ali né meio que tentando se esconder ele vem assim ah você é o Ulrich? sim como é que você tá? a viagem até aqui é bem longa e aqui é bem quente mas no geral também é bom vocês irem se acostumando seguinte eu sei que você tá procurando né contatos só que infelizmente não é a melhor das situações que os dias que a gente tá vivendo hoje parece que ele olha assim pros lados olha em volta da taverna assim boatos por aí que a tal da Koraj conhece? conheço ouvi falar ouvi falar andou aprontando com o príncipe de Tervin um príncipe que vai casar? exato a noiva dele não chegou na cidade ainda parece que ele encomendou com os magos um anel de uma aliança de casamento mágica cheia dos poderes brilhimpimpim só que o boato que tá correndo é que essa aliança foi roubada dá pra acreditar? dá pra acreditar em tudo desse lado de cá do continente nossa que grande problema eu sou rico e perdi o meu anel ele não pode comprar outra aliança? não resolve? ah não sei eu chutaria que sim mas tem algum motivo pra ele não ter comprado ainda talvez essas magias aí que eles lançaram não dá pra lançar de novo não sei eu não entendo de magia nenhum bom o fato é a entrada e saída do castelo tá mais difícil agora talvez eles vão adiar os compromissos os jantares as festinhas particulares vai ser mais difícil de ingressar alguém lá dentro a não ser que alguém consiga recuperar esse anel eu acho que a pessoa que conseguir isso vai ficar em bons lençóis se é que você me entende entendo perfeitamente será que não há nenhum jantar ou a festa privada que esteja acontecendo no castelo nesse momento? quem sabe eu possa conversar diretamente com o príncipe ah como é que eu vou te dizer se alguém fosse saber disso não seria eu sabe longe de mim ah opa você deixou cair esse bilhete eu tenho que voltar para os meus afazeres agora a gente se fala excelente tu pega um bilhete que ele deixou cair tu meio que se esconde abre ele e tem apenas estabelecido um local um local assim ele aponta ferragem do odisseu e isso tu logo identifica assim pelas coordenadas que ele te dá e fica na zona mais nobre da cidade e ele te dá um horário que é daqui a mais ou menos umas duas horas beleza é quer passar cena para o outro quer continuar aqui podemos passar então enquanto isso estava acontecendo em um outro local ainda mais afastado dentro desse enorme castelo desse palácio real que é construído para abrigar centenas se não quase milhares de pessoas ao mesmo tempo principalmente para eventos como esses em que vão vir muitos convidados de honra convidados que merecem a máxima o máximo conforto e aconchego uma das pessoas que está vivendo num desses quartos já há algum tempo é assim por falta de uma palavra melhor um estrangeiro alguém que não é tão familiarizado com ter vinho ou até mesmo com esse mundo onde vocês vivem essa pessoa é um vedal uma espécie de ser uma ancestralidade que não é nativa desse mundo que veio de outro mundo como é que é a aparência do Lomar Arthur fala pra gente ele está sempre com roupas de viagem porque ele se acostumou a ser forasteiro para todo lugar que ele vai e costuma usar capuz geralmente quando sai para não estranharem muito ele ser azul ele é careca ele tem olhos azuis e as pupilas dele se fecham de lado como se fosse um anfibio mesmo é, tipo alguma coisa do tipo ele não tem muita detalhe além disso sobre o rosto dele mas ele está sempre cal e costuma estar sempre sério ele não fala muito só quando eu preciso ajudar as pessoas ou algo do tipo ele quer dar um conselho ou ideia ok tu está no teu aposento não é um aposento de gala mas ele é com certeza melhor que muito quarto de muita estalagem que eles poderiam te deixar desde que tu chegou em Tervin tu primeiro foi meio que estudado pelos magos foi um caso bem assim não a viagem planar planar não é tão comum quanto seria em Forgotten Ramos por exemplo uma coisa um fato que aconteceu algumas poucas vezes na história mas normalmente ficou meio que acobertado o teu caso foi um caso praticamente público praticamente todo mago ficou sabendo quis estudar te interrogaram fizeram coisas do tipo então como tu não é natural daí não teria onde te largar tu meio que ficou sendo convidado de honra para assim dizer nesse castelo tu tem teu próprio aposento no teu quartinho com essas coisas eles te deixam pegar livros emprestados da biblioteca e fazer teus estudos arcanos etc até que alguém bate na tua porta eu pergunto sem abrir a porta e meio afastado dela quem é sou eu senhor Lomar sou o o Jimmy ah claro entre o Jimmy é o ele é meio que um criado do castelo um empregado bem dizer um humano bem jovem menos de 20 anos e ele meio que meio que é encarregado por ti ele te traz tuas cartas ele traz a tua janta no quarto se tu só está sabe esse tipo de coisa senhor Lomar trago umas notícias bem a verdade é que os convites do casamento foram emitidos e a gente nós recebemos muitas respostas e parece que a comitiva que vai vir de Amon é um pouquinho maior do que o esperado do que o príncipe estava calculando e bem o mestre do castelo que organiza as questões administrativas ele ele disse que precisamos vagar o seu quarto senhor Lomar o senhor não poderá ficar aqui durante as festividades não tem problema se ficar em uma estalagem ou taverna na cidade eu sempre mas senhor Lomar não acha perigoso um pouco só mas eu acho que talvez consiga me cuidar da maior parte dos problemas que eu posso entender bem se o senhor se o senhor estiver pensando em alternativas eu pensei em uma alternativa para o senhor só que também é perigoso infelizmente o senhor ficou sabendo não é? os botas estão correndo pelos corredores parece que um ladrão envolvido com a corda conseguiu pôr as mãos no anel de noivado que o príncipe iria dar para a princesa Elphica eu achei que era um privado não sabia que alguém tinha feito isso de verdade senhor Lomar se me permite alguém com seus talentos mágicos certamente conseguiria identificar talvez você possa rastrear o ladrão com magias ou de alguma maneira descobrir a localização dele se o senhor ajudar o príncipe com essa questão você com certeza sairá deste aposento para um melhor ainda eu nunca fiz questão de luxo mas parece algo divertido de fazer talvez eu consiga ganhar uma outra coisa no final disso tudo exato senhor Lomar você ficará bem falado na corte é uma boa ideia eu então vamos ver o que posso fazer e se você conseguir lembre de quem estava lá te apoiando eu certamente lembrarei bem ah já que o senhor está pensando nisso o senhor Caradoc ele veio falar comigo hoje mais cedo ele disse que se você quiser se encontrar com ele ele vai estar esperando você na ferragem odisseu sabe onde é não é ferragem odisseu eu creio que sim se você puder se apressar ele está esperando ele diz que vai esperar só até meia noite está certo irei o mais rápido possível depois de você eu preparo tudo que eu tiver no quarto que eu costumo levar tipo o spellbook a pena de caneta de inteiro um pote de dinheiro essas coisas básicas essas coisas básicas levar um kit de material escolar por valer eu tenho que você sentar com o kit de alquimia Gervan tu está andando pelas ruas da cidade ainda até que a cupcake volta aparece novamente correndo e Noa se tu estiver vendo isso Noa me perdoa vou fazer o pior crime que um mestre pode fazer no RPG que é assumir o personagem do player mas eu juro que eu vou ser respeitoso a cupcake vem correndo e diz assim o problema é que eu nunca nem vi ela interpretando não sei como é que é a personalidade eu estou chutando pelo RPG que ela me deu e aí grandão não está mutado então perdemos um marinheiro também é um mar será que ele caiu vocês estão me ouvindo né não sei estamos Victor ele foi tomar o óleo de beijo ele caiu homem ao mar alô eu quero uma boia e aí vai de volta vai de volta vai de volta vai de volta tá nos ouvindo Victor sim sim ah tá é que tu ficou baixo não meu Deus agora estou te ouvindo seguinte Garibã tu continua andando pela cidade na noite até que a cupcake aquela macaquinha simpática veio até ti e disse e aí grandão onde é que você está indo agora? vai passar no menor eu estou sem dinheiro eu acho que vou tentar olha o Obi ele tinha uma mania de tentar ser super respeitoso e seguir os códigos da cavalaria mas eu acho que eu vou eu vou tentar jogar com essa essa peça de prata aqui e conseguir algum dinheiro e eu tentar alguma informação sobre o 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 as vezes eu eu fico ouvindo assim pelos becos as conversas parece que é ele que está procurando alguém para encontrar o tal ladrão você gosta de procurar ladrões? eu eu não na verdade não mas como assim que ladrão? cheque caçadores de recompensas e atrás de ladrões você só vai atrás de monstros então? eles são mais fáceis de ir atrás é faz sentido eles não escondem os rastros deles aham se tu mudar de ideia já que tu está precisando de dinheiro a gente podia ir dar uma olhada tá bom vamos vamos procurar isso então eu preciso mesmo eles trabalham não precisa procurar não já sei onde é que é vamos logo tá tá e ela está correndo na frente com aquela agilidade dela tá bom eu vou correndo atrás tenta acompanhar o ritmo ok então mudança de cena uma noite mal iluminada só pra dizer a cidade ela tem vários postos que tem lampiões acesos e a maioria deles principalmente nessa zona mais abastada da cidade é com luzes mágicas não é uma vela que queima e tem que ser substituída é uma uma cantrip de luz que é mantida durante toda a noite às 12 horas da noite a guarda nessa parte da cidade ela é reforçada mas para as questões das festividades os portões estão abertos que são um pouco estranho mas decisões da organização da cidade então vocês todos conseguem atravessar até os que são que não teriam motivos pra normalmente estar na zona nobre né vocês encontram um lugar chamado ferraria odisseu dizem né que é um ferreiro com já mais de 100 anos um humano com já mais de 100 anos que construiu as armas há 3 ou 4 gerações da família real entre outros nobres né dizem que é o mais requisitado assim da cidade mas a ferragem dele está fechada ao invés disso tem uma uma pequena plaquinha assim dizendo assim voltaremos a atender após as festividades do casamento e logo embaixo meio que pendurado assim na pressa dizendo me encontrem nos fundos se vocês seguirem os fundos vocês pela primeira vez então veem todos os sim lembrando que essa foi o meu uso da cupcake a partir de agora ela vai ficar muda olhando pro nada beleza então os quatro de vocês se olham se veem pela primeira vez o que vocês falam e só tá vocês ali não tem mais ninguém tá esse é o seu contato o meu contato já foi a gente só precisa descobrir como entrar agora a festa é lá dentro festa de festa boa noite meus caros amigos eu acho vocês também estão aqui pela festa na verdade não eu também não ninguém tem um convite não não o que fazem aqui então eu não sei tá procurando alguém na verdade com ela é o ponto pra cupcake eu tava procurando alguém também eu espero que esse alguém tenha um convite não é peraí o que tá escrito na parada mesmo no bilhetinho isso só tinha o endereço e o horário não dizia quem não dizia o que não você não falou que tinha algo na parede ah na parede tem me encontrem nos fundos bom acho que é um pouco indicativo demais então eu vou até ali aí eu vou até o fundo ok não eu imaginei que você já estava nos fundos é exatamente como assim me confundi um pouco é porque chegou ali e deu a parada e foram direto para os fundos ah tá beleza obrigado passado alguns instantes em que está todo mundo virado de outra volta olhando para os lados sem entender de repente vem um homem humano alto velho careca com uma barba usando uma armadura de cavaleiro uma full plate só que sem o elmo né mostrando o rosto para vocês ele diz é vocês são os mercenários eu não usaria esse termo mas eu creio que esse é o meu trabalho no momento e o senhor é quem? sou o cara do Okiduranda eu sou o Garvan e esse aqui eu acabei de conhecer eu faço a mesma ideia que a gente fala boa noite meu senhor eu me chamo Rubro é o senhor que vai nos pagar não é? é que merda parece que os boatos correram mesmo bastante eu não tenho nada a perder é o seguinte os boatos que vocês ouviram eram reais alguém ou alguma coisa entrou talvez invisível talvez eu não sei quais métodos arcanos os ladrões da cor já tenho usado hoje em dia mas alguém conseguiu passar por um castelo cheio de guardas entrar num dos últimos andares no quarto do príncipe de Tervin e roubar uma joia que estava em um cofre mágico e como isso foi feito nem os deuses devem saber mas eu preciso descobrir quem fez isso e onde está essa joia sei que vocês vão perguntar o príncipe consegue comprar a outra mas não essa joia é insubstituível sem ela não haverá um casamento parece que alguém te falou isso foi roubado de um cofre arcano um cofre encantado algo do tipo exato então o ladrão usava realmente magia talvez um pouco forte para especializado em alvos e coisas o príncipe onde ele estava no momento no roubo ele estava dentro do castelo mas agora ele já foi ele está no obelisco no obelisco vocês sabem existe uma instituição mágica chamada Alma Mater que ela é tipo o Strixhaven assim na escola só que está mais para um mestrado do que para um ensino médio tá ligado então basicamente se tu vai ser um aluno tu também é um cara muito pico e tal muito bravo essa instituição ela tem várias cidades principalmente as capitais desses reinos desse continente e elas ficam a sede delas normalmente é uma estrutura que é um obelisco que ele fica flutuando alguns metros do chão um obelisco de pedra sólida assim por fora tu vê só uma pedra sólida só com os lados né tipo quadradinho assim com os lados mas quando tu entra dentro dele é uma outra parada meio que como se fosse um demi plano mas enfim em vez de ser um lugar mais seguro porque pra acessar tem que tem que ser permitido o acesso entendeu ele diz o príncipe está no obelisco pra segurança dele até que a situação esteja sob controle então buscamos um ladrão quem sabe usar magia até o momento a gente vai precisar de um pouco mais de informação esse bandido ele fazia parte de qual o grupo mesmo da cordia como você sabe disso eu ouvi falar agora há pouco sabe ele avisa que ele é da cordia tipo eu sou da cordia eu roubei o anel é o que os botas dizem e a cordia é uma instituição ruim famosa então é a probabilidade maior que ele seja de lá tudo que é roubado foi a cordia que roubou é sempre assim é só um pouco esquecer assim na verdade o cara doc ele fala assim não temos como saber quem roubou o que mas a cordia é uma eles são organizados eles tem recursos eles são difíceis de achar esse cara é com certeza muito difícil de achar temos detetives e magos procurando os rastros e até agora eles não encontraram nada esse é o problema mas então isso não significaria que ele não usa magia eu não sei como magia funciona se deixa rastros ou não eu também não sei mas se os magos pesquisaram investigaram e não acharam nada talvez ele tenha simplesmente entrado com a fantasia ou passando por alguém cara doc por favor você tem uma lista de todos os nobres e servos que salva no castelo no momento seria impossível uma lista desse tamanho castelo gigante podemos podemos presumir que fosse algum nobre alguém com acesso especial seria importante eu posso falar canisum pra ver se a magia deixa rastros depois de usada algum tempo ou pra as pessoas encontrarem pode ralar a lista de nobre mais por por de tranquilo quase por malandro eu tenho proficiência bacana eu posso? pode pode ralar cada vez pior cada vez não ficou melhor inclusive é que eu tirei 8 e 7 cara tu só tem mais 2 de inteligência eu tenho mais 4 mais 4 por enquanto mais 2 de inteligência só o que foi que deve fazer na conversa ok vocês assim é uma coisa muito essa pergunta que vocês tentaram desvendar só pensando não tem como vocês é impossível vocês teriam primeiro porque podem ter magias que deixam podem ter magias que não depende de escola de magia depende de nível do conjurador isso é uma pergunta muito relativa não tem como responder com sim ou não então vocês teriam que investigar o local e saber mais detalhes pra vocês terem esse conhecimento o cara do que fala a gente tem os detetives procurando os guardas da cidade não podem sair do posto deles é um momento muito crítico eles tem que garantir que o boato não se espalhe senão poderemos virar chacota o casamento pode vir a falência se o caso tivesse perdido se o caso tivesse perdido realmente perdido teria umas 20 pessoas aqui não só vocês quatro a questão é o seguinte a recompensa eu não posso dizer uma recompensa em ouro mas saibam que o príncipe de ter vindo ficará extremamente satisfeito de ter o seu artefato de volta o que significa que vocês terão muito prestígio além do do ouro em si só que o preço que eu ofereço não é tanto pelo serviço é mais pela descrição vocês não são cavaleiros conhecidos do reino vocês não são membros de guildas ou coisas do tipo vocês são visitantes mercenários é bom eu estava hospitado no palácio até agora há pouco então pode ser pouco complicado é você é um caso a parte eu chamei você aqui também porque eu quero que você dê uma olhada talvez você conheça magia diferente de outros lugares talvez você possa ver o que os magos daqui não viram é eu posso tentar bom por mim por mim está fechado o negócio mas eu tenho apenas uma condição eu vou olhar para o grupo assim vou ver que a que a brisada é meio estranha meio magra meio estranha talvez um bastante talvez um pequeno custo um custo de operação adiantado para que nós possamos pagar por informação e etc e também comida é claro faz um teste de uma apelição social preferência por sua ajuda isso é só bom o que quiser credo nisso eu sou bom menos um pior que tinha um bom valor menos um muito bom pior que um 15 foi um bom resultado ele dá uma olhada não estou pedindo uma parada absurda também ele dá uma olhada assim olha e volta é tem razão ele tira uma algibeira e a gente entrega isso é para dividir entre os 5 ou para como você disse conseguir comprar informação etc a gente traz uma algibeira pesadinha se tu abrir ela para ver tu tem 25 peças de jogo eita beleza nós somos em 5 isso beleza pode distribuir isso beleza o que foi que a gente chamou não eu falei meu conhecimento de ex-corje posso rodar alguma coisa para saber se essa informação faz sentido se isso parece um plano tipo assim ou eles estão completamente enganados foi outra coisa que aconteceu cara tu não precisa fazer teste porque tu tem ligação com o teu background então a informação já é automática assim tu sabe como é que a corja opera talvez esses npcs tipo um cavaleiro um guarda alguém assim que que não tem envolvimento com a corja que esteja tentando caçar ela eles muitas vezes não entendem como é que qual que é a ideologia dessa organização eles não são tipo assim a interpretação que ele está dando é quase como se fosse tipo vamos roubar porque sim vamos roubar para criar um caos tu vê pelo jeito que ele fala que esse cara ou esse sir fala da corja essa é a interpretação dele que os caras são só um maluco carótico famosos rufiões é os rufiões mas tu sabe que não é bem assim que é uma organização extremamente hierárquica organizada e existem códigos e condutas a serem seguidos em primeiro lugar tu sabe tu não conhece como é que é intervir porque tu está chegando agora mas nos outros reinos que tu passou quando tu teve uma ligação mais forte com a corja tu sabe que eles tem membros da nobreza no bolso deles então dificilmente vocês fariam algo tão drástico de tipo roubar tipo assim esse casamento não é só um casamento assim vou ficar feliz pelo príncipe que ele está casando não é tipo assim é um momento de firmar alianças de firmar negócios de que está todo mundo ali tá ligado então ninguém ia assim um nobre não ia permitir que esse momento fosse estragado por qualquer coisa isso já te dá uma grande indicação por outro lado se ele está falando de um de um super ladrão que consegue se infiltrar não ser ouvido não ser visto e destrancar trancas mágicas coisas do tipo aí talvez assim porque em lugares que a corja é muito forte eles esmagam a competição eles não deixam nenhum ladrão operar ou faz parte do nosso negócio ou a gente quebra suas pernas é basicamente assim então a minha indicação é que seria tu não tem certeza nem que sim nem que não tu tem uma indicação de que tu tem um bom eu sei pelo menos que eles provavelmente tem alguém na nobreza com eles poderia ser é assim tu sabe que isso é bem comum principalmente da onde tu veio agora qual que é o nível assim se é alguém super influente se é alguém menos influente e a pessoa está no bolso ou se ela está só meio que clertando tu não sabe porque tu acabou de chegar na cidade mas é isso aí tu tem um bom argumento para acreditar que é e um bom argumento para acreditar que não é basicamente anotaram aí o ouro então é bota mais 5 aqui é isso isso cara toda vez que eu vou falar em dinheiro eu penso automaticamente penso em falar Tibar porque eu joguei muito tormento ano passado mas segura bom se vocês não quiserem fazer nenhuma outra cena o Sr. Karadok pede para vocês seguirem ele e ele começa a andar em direção ao castelo prontamente seguirem é mas eu ia de qualquer forma depois vou prestar bastante atenção em como que ele entra no castelo cara tu vê tem quem te passa tu vê que ele toma caminhos assim bem escondidos mesmo ele passa por uma viela uma porta que está meio escondida ele faz um toque específico o cara abre tu vê que era uma parede falsa ele arrasta para o lado e vocês entram por uma parte que parece ser uma masmorra no castelo ele fala andem só comigo não vão se perder por aí senão os guardas vão botar vocês para fora não esqueçam que eles estão procurando um ladrão eles estão ativa eles vão prender e imobilizar qualquer um que eles não reconheçam imediatamente ele guia vocês então assim para uma parte meio escondida tu vê que quando vocês vão entrar no salão principal no corredor principal ele primeiro vai na frente avisa um guarda o guarda vai chama os outros guardas ali distrai eles por 5 minutos e aí vocês passam entendeu você sobe alguns lances de escadas vocês devem estar mais ou menos no décimo andar desse castelo como eu disse palácio imagina em escalas maiores do que a escala da vida real se possível e vocês sabem também o nome do palácio é palácio Toner T-O-N-E-R-E Toner dito isso vocês entram então no quarto do príncipe imaginem o quarto assim mais que o quarto do Aladdin tá ligado um quarto gigante uma cama enorme toda decorada com aquelas coisas descendo e tal e ele mostra assim meio que por uma parte mais à direita do quarto tem um pedestalzinho nesse pedestal tem um cubo de vidro parece ser um vidro assim meio cristalizado assim ele reflete de várias direções alguns e esse cubo ele tá aberto assim tipo a tampa dele tivesse sido aberta e cara não parece ter nenhuma fechadura não parece ter nenhuma tranca de nenhum tipo mas ele fala anel estava investindo baú eu quero ir no baú diretamente mestre quero investigar a parada ok eu abaixo do chão e começo a fazer ritual de detectar magia ok eu quero procurar portas secretas alça ponta outras entradas perfeito isso é uma boa é o seguinte quem for investigar o objeto em si pode rolar ou investigação ou arcanismo detectar magia você está fazendo ritual nesse meio tempo e quem quiser procurar portas secretas é percepção eu vou ajudar quem está procurando portas secretas o médico como eu tenho eu tenho mais quatro eu tenho mais quatro eu tenho uma cana eu posso trocar investigação por arcana e manter o resultado cara pode mas não é o mesmo bônus é o mesmo bônus eu tenho quatro arcana e quase investigação é só mudar a perícia mas vai ser o mesmo resultado é só descrição na real ok sem problema o que tu nota tu nota o seguinte tu começa a olhar esse tal baú que ele mencionou parece tem a função de um baú mas não parece um baú comum ele parece ser um objeto mágico tu percebe que ele é feito para ser hermeticamente selado ele não tem uma tampa ele é para ser completamente um cubo completamente fechado em todos os sentidos que só pode ser aberto ou por quem construiu ele ou por quem tem tu não sabe qual que é o mecanismo se é uma palavra chave se é o toque da mão da pessoa certa algo do tipo ele é um vidro meio cristalizado assim não chega a ser cristal mas ele tem a textura de vidro só que tu nota que com certeza é um objeto mágico só que quando o Lomar termina o ritual dele tu olha diretamente para essa caixa Lomar e tu aponta que ela não tem aura mágica de nenhum tipo é pior do que eu esperava enquanto isso os outros dois membros do grupo estão andando pelas paredes olhando atrás de móveis empurrando móvel para ver procurando chão falso vocês olham por tudo e vocês descobrem que num cantinho entre um armário e outro tem um alçapão completamente escondido ele é praticamente inexistente ele é cega assim o chão a lajota do chão e não tem falha nenhuma sabe quando tu tem um alçapão que ele tem uma falhinha para abrir ele é absolutamente perfeito não tem como tu perceber de forma alguma vocês só perceberam porque vocês estavam pesquisando com muita atenção e vocês viram que ele mexeu quando vocês pisaram sobre ele então na hora que ele mexeu aí sim deu uma quebra no padrão a gente está sozinho na sala ou tem um guarda não o cara doc está com vocês mas ele entrou e trancou a porta ele apareceu dele quando eu vi o alçapão assim ele olha parece que vocês são bons mesmo não lembro de ninguém ter mencionado isso daí o que tem aí dentro descobri eu vou empurrar os armários para a gente abrir vou abrir o alçapão ah tá ok vocês tiram tudo de volta ao redor e abriu o alçapão cara ele tem uma escadinha que desce e ele está completamente escuro e tem uma maneira de enxergar eu vou dar um passo para trás depois de fazer a força eu vou dar um passo para trás por favor pior que eu acho que nem o Kenko nem Torto tem dark vision eu vou acender uma tocha então eu vou jogar lá dentro isso tocha muito bom tu joga tu percebe que ela cai por uns 15 metros e ela atinge uma superfície só 15 metros eu vou olhar para o Paradox eu vou olhar para ele assim com uma cara meio caralho vocês conseguem ver a tocha ela não se apagou ela abaixou um pouquinho a força da chama mas ela continua queimando assim até o limite de onde ela ilumina que vocês conseguem olhar diretamente de cima para baixo parece não ter nada parece ser uma sala larga e vazia ela não encontra nenhuma parede não encontra nada é só um lugar vazio beleza eu vou então acender uma outra tocha eu acho melhor eu ir na frente porque se eu for atrás e cair eu derrubo todos ou meio que me espremer nesse buraquinho aí e vou ir descendo com a tocha ok o cara dói eu vou fazer um ritual para invocar familiar caraca eu já estou em 20 minutos fazendo magia ali dentro do quarto do malu isso aí o combo aqui é protect de maguinho hein lamar como que é o familiar que tu invoca eu estou pensando ainda porque eu estou por enquanto só arriscando o spellbook ali e tal com as velas do lado sentando no chão concentrando eu gosto de imaginar o ritual do mago estilo full metal alchemist que o cara tem que desenhar aquele círculo mega complexo tá ligado é geralmente eu faria algo assim só estou tentando não arriscar o chão do quarto do príncipe tá valendo o trecinho como é que é o nome do familiar roubado é trecinho se tiver valendo o trecinho pega hein roubado rouba disso como é que é ele é meio alien também assim né ele é meio estranho combina é um gato com asa na verdade deixa eu pegar aqui a gente combinou a gente combinou que o Lomar praticamente vai ter de varginha cara ele veio de outro plano ele foi dado pelo eu busco conhecimento é o outro não falou nada mas ele está meio em choque com esse cara azul posso mandar no offstop aqui vou mandar o link do gato pode pode gato gato com asa é simplesmente 200 sendo roubado cara deu pra ter fazer um comentário também off topic mas vou tentar não não sair muito do personagem enquanto então o Lomar está fazendo o ritual dele o Karadok eu já vi o suficiente estou depositando minhas esperanças em vocês acho que farão um bom trabalho só que a partir de agora vocês estão por conta não sejam pegos por nenhum guarda não tem como garantir a segurança de vocês acho que eu já disse isso não tem mesmo como garantir a segurança não pode deixar nada com a gente que um guarda quando pegar a gente possa apresentar mas você está completando uma carta um selo um anel pega isso aqui ele tira uma assim tu vê que ele tem ele carrega várias espadas assim umas três ou quatro espadas assim na cintura dele uma só uma espada longa as outras são tipo espadas curtas ou adagas ele tira uma espada curta ele tira toda desamarra a banhinha e entrega tu vê que essa tem mais detalhes ela tem tipo a parte de segurar ali a empunhadura ela tem um símbolo que é o símbolo é um D desenhado de Durango posso invocar esse gato pisando no lugar do seu gato normal certo pego e guardo imagino que seja algo que represente a nobreza como é esse oi enfim eu vou abrir as gavetas do príncipe antes do do cara do que saindo quero achar papai ou caneta quer dizer uma pena ok eu te encontro ele tem uma mesa assim que é tipo uma mesa de escritório assim com bastante material pra escrever cartas coisas do tipo eu vou chegar nele senhor por favor pode assinar depois do cara do que sair eu vou querer olhar carta do príncipe letra do príncipe documento do príncipe eu quero ver o cara do que assine depois depois que sair ele vai lá e assina mas isso não garante nada só pra avisar tá vou guardar tô aqui beleza ele saiu da sala o que que tu tá procurando tu vai dar uma revirada em tudo ali dos documentos do príncipe não preciso abrir o fichário do documento do príncipe mas se tiver alguma coisa por cima assim ok faz um teste de investigação pra ver se tu tá assim se eu puder olhar a caligrafia também da assinatura do rapaz eu vou dizer o seguinte meu amigo eu vou dizer o seguinte pode errar pode errar é menos é menos o dado foi 18 meu vai chegar só é mais um não é mais 5 foi 19 então foi foi 19 beleza olha errado ok vocês olham ali então vocês procuram Garvatun a única coisa que tu parece encontrar são uns rabiscos assim dele desenhando assim desenhando um solzinho uns bonecos de palitinho fazendo uma caricatura de algum nobre da corte que ele não vai muito com a cara tipo besteira assim mas não ele é um ele é um cara do ele tá casando agora ele é muito mal mas encontra a partir da Ud que tu dá uma olhada mais minuciosa tu encontra algumas coisas que parecem ser importantes tu encontra cartas que ele recebeu assinadas por Velatar e cuja alcunha é a Rainha Vermelha com isso tu pode fazer um teste de história ou se tu mencionar em voz alta qualquer um que tenha preficiência pode fazer o teste de história vejam essas cartas nem tô encostando muito tô mais olhando assim eu vou pegar um lugar da ficha aqui e botar a nota eita qual que é o nome da pessoa Velatar isso Velatar isso cara tu sabe que essa é uma figura extremamente contraditória na história meu amigo tá todo novo os 20 tão saindo hoje é o segundo 20 ok vocês sabem bastante coisa juntos começam a dialogar o que vocês ouviram falar dos boatos era que o príncipe de tervin ia casar com uma princesa élfica de uma terra distante agora vocês tem mais detalhes detalhes bem sórdicos não fica claro o que que tá motivando essa aliança de casamento mas se mais informações as informações que vocês sabem viessem a público daria alguma uma treta assim pelo menos ia dar o que falar pelo menos porque Velatar a Rainha Vermelha é a mãe dessa princesa que tá chegando aí de outro continente pra casar e Velatar a Rainha Vermelha é uma maga extremamente poderosa que governa uma região inteira um reino inteiro de uma maneira ditatorial e assim os rumores o que se ouve falar é que os súditos dela são ela trata que nem ratinho de laboratório ela mexe com coisas assim ela fere vários coisas do tratado de como é que é do de Genebra de Genebra exatamente ela quebra o tratado de Genebra diariamente assim com os súditos dela cara ela é basicamente assim uma vilã uma vilã que um grupo de RPG teria que enfrentar tá ligado e a filha dela tá vindo pra casar com esse cara então assim é uma fofoca da corte mas a gente sabe se ela aprova ou desaprova o casamento não casamento assim vocês não veem a princesa conversando com o príncipe em momento nenhum vocês veem o príncipe combinando com a rainha ela 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 com certeza tá ela tá falando assim eu vou dar minha filha pra ti tá ligado quase nessas palavras meu familiar vai ser um morcego a princípio eu vou mandar ele lá pra baixo pra dar uns berros e ver o que tem na sala debaixo do seu sapão tem morcegos aqui calma calma é só o meu morcego eu voltei voltei me ligaram bem nada fora isso eu consigo ver alguma coisa mais importante do príncipe um documento algo que eu consiga copiar depois e serve vantagem pra mim não quero roubar nada vai ficar tudo aí ah tá beleza só caso eu queira posso ficar cara como tu tirou um bom teste eu vou dizer assim que tu tu quer o que tu quer guardar a caligrafia dele tentar decorar ela pra copiar depois pode ser ver como é que é o papel do reino e coisas assim entendeu cara vou fazer o seguinte tu passa bastante tempo investigando e cuidando e tal quando tu fizer um teste pra falsificar algum documento pra ficar verossímil tu vai fazer o próximo teste com vantagem mas eu meio que já tenho vantagem todos os três então tu ganha um bônus flat mais cinco no teste pode ser show beleza e aí pula pra dentro do alçapão ok alguém quer fazer mais alguma coisa antes de pular no alçapão é vou ter que sair daqui a pouco já então eu só vou tentar investigar com o morcego lá embaixo e ver se ele encontra alguma coisa e depois eu vou voltar pra sair do quarto e tentar investigar alguma coisa acho que dormir ou alguma coisa ok tu lança teu morcego lá pra baixo ele começa a fazer meio que mapeamento tu tem as informações do que ele tá vendo né algo assim sim sim ok infelizmente o morcego é cego então tu não vê nada mentira cara uma pergunta muito importante cara teu morcego é aquele morcego feio que tem uns dentão e um nariz pequeno é aquele morcego que parece uma raposinha que é bonitinho é o feio nesse caso ah o feio cara te dei a chance cara te dei o ouro na tua mão eu moro com a raposa depois é isso aí tá tu vai então o que o morcego faz começa a fazer mapeamento usando eu tô descendo junto ali ok eu tô descendo a escada também o que vocês notam nesse logo que tu desce a escada tem meio que uma sala quadrada que parece ter algumas caixas se tu parar pra investigar elas tu vê que são mantimentos são comidas que podem ficar armazenadas por um longo tempo logo te vem um estalo que talvez seja um bunker tipo alguma treta alguma merda muito grande o príncipe tem um lugar secreto pra se esconder entendeu agora vem a pergunta se alguém usou isso como rota de fuga quem é que sabia disso né boa pergunta o morcego encontra objetos estranhos ou algo do tipo na sala o morcego não encontra assim nessa sala vocês podem investigar bem e vocês vão ver isso tem tipo assim também tinta e pergaminho branco pra ser preenchido tem um ou dois livros assim de histórias comuns assim que vocês podem ler vocês não vão encontrar nada demais e tem bastante comida e roupas assim pra ele trocar não vai ter nenhum objeto muito importante nessa sala e tem um corredor um corredor bem estreito um corredor assim de passagem secreta de castelo eu diria que o rubro vai ter pra ele ser bem largo porque o casco ele vai ter dificuldade pra passar nesse corredor talvez ele até entalhe vocês tenham que empurrar ele mas o morcego consegue passar tranquilamente o morcego vai e cara tu desce assim ele faz meio que um zigue-zague descendo ele não tem escada ele é uma descida plana e ele vai fazendo um zigue-zague ele vai até uma ponta e volta e desce e vai sempre descendo entendeu tu vai descendo com o morcego até onde dá até que tu te depara com no final dele tem meio que uma abertura e de novo uma sala grande só que dessa vez não é uma sala no final desse corredor o que tu imagina que seja até em um nível abaixo do chão que seria subterrâneo tu encontra essa cena com o teu morcego esse esse túnel essa saída de emergência do quarto do príncipe leva até o esgoto da cidade ok eu estava me perguntando ah não eu não sei disso não é só por certo é eu vou falar isso depois acho que que eu descobri também para todo mundo para repassar informação mas com voz de marcego não com voz de gente sem sentimento e expressão nenhuma também frio calcista eu realmente estava pensando onde é que eles iam ao banheiro olha o tamanho desse lugar não tem nenhuma privada nem nada alguém não tem isso o o o o cradoc já saiu do quarto sim ele saiu aquela antes de vocês investigarem os parâmetros antes de sair do quarto também para me retirar eu falo para o pessoal que aparentemente se o cofre era arcano tinha alguma magia nele ela foi tirada dele para poder abrir provavelmente é provavelmente assim que conseguiram abrir ele tão fácil sair ter que sair agora sim ok então galera procurar o sacerdoc para falar mesmo coisa para ele ok perfeito galera vamos aproveitar deixa para fazer uma pequena pausa de 5 minutos 5 a 10 minutos no máximo logo logo a gente volta com a live e aproveitar para fazer minha janta e comer rapidão que eu fiz ontem vídeos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto